Então, eu tô aqui monitorando pra saber quanto é que dá pra fazer em milhagem 11 horas de direção pelo logbook. Eu... faltam... uma hora e vinte e nove pra poder terminar as minhas horas. Eu tenho ainda 3 horas e quarenta de trabalho e dessas... quando for finalizado as 11 horas de direção, eu vou ter gasto aproximadamente 50 minutos das minhas 3 horas de trabalho. Porque eu já tenho um vídeo que fala sobre isso. Pra quem não sabe, o logbook eletrônico, ele... dá direito ao motorista 11 horas de direção, sendo mais 3 horas de Honduri. É 11 horas de direção, mais 3 horas de Honduri, dá 14 horas de workday, dia de trabalho. Dentro dessas 11 horas de direção, antes de completar 8 horas, tem que fazer um break, um descanso de 30 minutos. Então, essas 14 horas de trabalho incluem 11 horas de direção e 3 horas de Honduri. E depois, em seguida, pra completar, 10 horas de... dormir, tomar banho, o que der pra fazer. Somando um total de 24 horas no dia. Se passar de 11 horas dirigindo, se ultrapassar 14 horas de trabalho, se não tirar os 30 minutos de break antes das 8 horas de trabalho. Se dirigir antes das 10 horas de finalizar o horário de descanso, o logbook, ele vai sinalizar vermelho e vai entrar uma violation no logbook. Que pode ser explicada ou aceita, né? E aí, numa auditoria ou passando por uma inspeção, isso pode causar problemas e trazer multas. Lembrando que essa multa é uma multa CSA. Ela não vai pra carteira do motorista, mas ela vai para a empresa, mas acompanha o motorista junto à FMCSA. Então, eu até agora, das 11 horas de trabalho, eu dirigi 9 horas e meia. Dessas 9 horas e meia, eu percorri 600 e... não sei se tá dando pra ver aqui, porque tá... 632 milhas, 630 milhas aproximadamente. A minha velocidade, ela tá ficando na média de 65 milhas. Agora eu tô numa descida, então ela tá marcando 68, 69, talvez 70, mas ela vai, quando ela tá na reta, assim como na subida, ela vai perder um pouco com a potência também. Então, a minha média tá ficando em 60 milhas por hora, é o que tá marcado. Então, hoje o meu trajeto, ele tá todo marcado, eu tô sendo feito todo na velocidade de 60 milhas por hora. Então, daqui a 1 hora e 26, aproximadamente, eu finalizo a minha hora de direção, vou parar. E provavelmente eu vou marcar e vou fazer uma outra gravação. Aqui eu devo tá marcando em torno de 700 e... entre 715 e 730 milhas, talvez. Vamos ver, tá certo? Isso percorrendo a uma velocidade de... agora diminui um pouco, porque eu tô numa subida, ok? Então, é... isso andando a uma velocidade de 65 milhas por hora. É uma velocidade econômica, uma velocidade muito boa pro caminhão. É... e amanhã eu vou tá fazendo, durante o dia, a média de 70 milhas por hora. Pra ver e fazendo a mesma coisa, tirando o mínimo de descanso possível e verificando quanto é que dá pra fazer percorrendo 11 horas em... A 70 milhas por hora. É óbvio que tem as curvas, tem subida, tem descida, mas vai ser um trajeto todo provavelmente livre, sem trânsito e obedecendo a... A... A estrada, né? A forma como a estrada vai... vai vir, né? Subida, descida, curva, tá certo? Então, vamos monitorar aí. Forte abraço a todos e... No final, juntar os vídeos aí pra ver o que que deu. Só pra concluir esse vídeo aqui, ó, eu rodei a 65 milhas por hora, fiz 744 milhas. Vamos ver aqui a... Aí. A minha média deu 61. Variou, né? Porque eu... Eu vim a 65, então tinha a hora que embalava na descida e tinha a hora que na subida diminuía, tinham curvas. Eu fiz uma parada de 50 minutos. Aqui já... Já parei, já, já tá contando. Há 10 minutos já tá contando que eu parei, né? Eu teria mais... Aqui no caso, né? Mais uma hora e 47, uma hora e 50. Uma hora e 48 de... Eu ia ter que somar aqueles 11 minutos que eu já parei. Então, quando eu parei, tinha uma hora e 48 ainda de... De trabalho ainda, né? Então, hoje eu fiz 50 minutos de parada. Dirigi por 8 horas... Dirigi por 11 horas. E em 11 horas, dirigindo a uma média de 55... De 65 milhas por hora. É, ali. Teve uma hora que a minha velocidade chegou a 79, mas deve ter sido um dos embalos da descida. E eu fazendo a velocidade de 65 milhas por hora, que equivale a 105 quilômetros por hora. Eu fiz aí 47... 747 milhas. Amanhã eu vou rodar 70 milhas por hora, durante 11 horas. E vamos ver aí como é que vai ficar. Vou juntar os vídeos aí. E nós vamos ter uma média de quanto é que eu gasto, aproximadamente, rodando... Quantas milhas eu rodo, rodando a 65 milhas por hora. E quantas milhas eu vou somar no final, rodando a 70 milhas por hora. Tô aqui parado numa... Uma... Não tem vaga. Aí eu parei no acostamentozinho, aqui no canto. Ninguém perturba. Boa noite aí a todos. Amanhã a gente continua. Então, eu vou concluir aqui... O vídeo. Pra nós termos uma média... De quanto que é possível rodar... Por semana, por dia, por semana, com logbook eletrônico. Eu... No vídeo anterior, ficou uma média de 742, 740 por dia. Mas ali eu dei uma... Eu dei uma fugidinha ali, pelo menos de umas 30 milhas ali. Que eu coloquei o logbook pra poder fazer um uso particular, enquanto eu percorria. Pra tomar um café. E depois pra tomar um banho. E ganhei 15 milhas ali, aproximadamente. Então, baixaria ali pra umas 710, aproximadamente. Mas eu também rodei a 65 milhas por hora. Então, por dia, é tranquilo. Dá pra fazer entre 700 e 750 milhas por dia. É óbvio que isso que eu tô falando é numa trailer drive-in. Numa trailer baú. Como a minha. Tá certo? Numa trailer de carro, num caminhão de mudança, numa flatbed, eu já não sei como seria. Trailer de carro, provavelmente, entre 3.000 e 3.200 milhas por semana. Porque você tem que fazer pick-up, delivery, tem que pegar carro. Às vezes não é um drop-in-off. Às vezes tem que ir em 7 lugares diferentes, 9 lugares diferentes pra carregar, descarregar. Então, isso muda muito. Mas a média, quando eu trabalhava com um carro, transportando carro, durante os dois anos, era uma média de 3.200, 3.000 e... Vamos botar aí que dá pra pessoa, sim, em boas condições, fazer talvez aí umas 3.400, 3.500 milhas. Tá certo? É óbvio que pode alterar, porque você depende também do tempo, depende do trânsito, depende de... São vários fatores que influenciam nisso. Eu, então, comecei a trabalhar tem... Vai fazer sete dias, vai fazer oito dias na segunda. Então, eu hoje, eu tô com aproximadamente umas 28 horas pra concluir. Então, tá dando bem pra saber, porque eu aqui agora, nesse momento, eu tô com... Eu tô com 2.549 milhas percorridas e vou percorrer 1.577. Isso daí é aproximadamente 4.200 milhas. Mas eu tive em contratempo ontem e o broker acabou meio que se confundindo lá com algumas cargas. Eu não saí ontem, eu já tava liberado às 3 da tarde. Mas poderia, de repente, ter feito um... Poderia, de repente, ter feito uma carga de 300 milhas ontem, né? Até 500 milhas, se fosse o caso, pra entregar. Mas eu não teria tempo no dia seguinte. Mas ontem eu tava com 5 horas ainda sobrando. Então, eu poderia ter feito um load de 300 milhas. Então, levando-se em consideração esses contratempos, no primeiro dia, eu comecei a trabalhar, já eram 3 horas da tarde. Então, eu rodei pouco. No segundo dia, eu rodei bem. No terceiro, eu rodei bem. No quarto, eu parei. Tô rodando o quinto hoje, o sexto, o sétimo amanhã e depois da manhã. Nessas milhagens aqui. Aí, velho, eu devo chegar lá praticamente na casa das 70 horas. E aí, quando houver o recap no logbook, ele provavelmente vai me dar mais algumas horas. Eu não sei quantas horas ainda, pra eu poder trabalhar no oitavo dia. Isso vai depender da quantidade de hondure e da quantidade de horas de direção que eu utilizei. No final, ele faz um cálculo e ele me dá mais algumas horas. Então, a princípio, levando-se em consideração, tá certo? Que hoje eu estou no meu quarto dia, no meu quinto dia. E eu já percorri isso. E eu vou percorrer nos próximos, hoje, mais dois dias. Mas isso, eu vou estar praticamente chegando bem no final das minhas horas lá. E ainda vou ter mais horas pra rodar. Então, levando-se em consideração, que eu comecei numa segunda-feira. Que foi quando eu cheguei em Salt Lake City. Vou terminar e vou parar lá num domingo. Pra poder fazer as minhas 34 horas. entre 4.200 e 4.500 milhas, sem imprevisto, tranquilo, rodando a 65 milhas, 70 milhas por hora. Em torno de uma velocidade de 105, 110 quilômetros, aproximadamente 120 quilômetros por hora. Dá pra fazer 4.200 milhas a 4.500 milhas por semana. Em torno de 700 milhas a 750 milhas por dia. Levando-se em consideração que vários fatores têm que ser levados em conta. Como tempo, trânsito, engarrafamentos, nevasca, tempestade. Hora pra descarregar, hora pra carregar. Várias coisas, tá certo? Forte abraço aí. Tudo de bom, tá? E isso eu fiz fazendo muito pouco andore. Muito pouco mesmo, tá? Utilizei mesmo o meu break pra poder almoçar, tomar café. E fiz as 11 horas de direção cravada. E no primeiro dia, eu coloquei aí umas 30 minutos aí, dirigindo em modo particular. Indo em direção a tomar um café e a tomar um banho aí. E aí, por isso que deu aquelas 742 milhas, tá certo? Mas fica aí, então, 700 a 750 milhas por dia. Em torno de aproximadamente 4.200 a 4.500 milhas por semana num caminhão com as minhas características. Tá certo? Forte abraço a todos aí. E aí, tudo de bom. E aí, tudo de bom.